Finalmente chegou o dia do vídeo mais pedido por vocês. Todo mundo pede nos comentários, faz um vídeo da Batalha dos Aflitos, Batalha dos Aflitos, quero Batalha dos Aflitos, ai meu Deus, nunca te pedi nada. Enfim, eu vou falar da famosa Batalha dos Aflitos, um jogo tão inacreditável que chegou a virar livro e até filme. Polícia dentro de campo, 5 jogadores expulsos, briga com o juiz, enfim, aquele suco de confusão que todo brasileiro gosta. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Primeiro de tudo, por que Batalha dos Aflitos? Por que esse famoso jogo entre Náutico e Grêmio aconteceu no Estádio dos Aflitos? O nome oficial do estádio é Eladio de Barros Carvalho, mas ele ficou conhecido como Estádio dos Aflitos porque fica localizado no bairro dos Aflitos, lá em Recife. Explicado então a parte dos Aflitos, vamos agora explicar então a batalha, que é o que mais importa pra gente. Náutico e Grêmio eram dois dos 22 times que disputavam a Série B do Campeonato Brasileiro em 2005. Aquela seria a última edição da Série B com primeira fase, segunda fase, quadrangular final. A partir de 2006, a Série B seria disputada em pontos corridos. O regulamento de 2005 previa que só dois times iriam subir pra Série A e seis times caíam pra Série C. Ou seja, o negócio ia ser punk. Na primeira fase, todo mundo jogava contra todo mundo em turno único. Os oito primeiros se classificavam pra segunda fase e, como eu falei, os seis últimos caíam pra Série C. O Grêmio terminou em quarto lugar com 35 pontos e o Náutico em sétimo com 33. Os oito classificados pra segunda fase foram divididos em dois grupos com quatro times em cada um. Os dois primeiros de cada grupo se classificavam pro quadrangular final. No grupo A, Santa Cruz e Grêmio se classificaram. Já no grupo B, os classificados foram Náutico e Portuguesa. Então, finalmente, chegávamos ao quadrangular final, com Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa. Todo mundo jogava contra todo mundo em jogos de ida e volta e os dois primeiros ganhavam acesso à Série A. Na rodada final, os jogos aconteceriam ao mesmo tempo e na mesma cidade. Náutico e Grêmio jogariam no Estádio dos Aflitos, em Recife, e Santa Cruz e Portuguesa também jogariam no Recife, mas no Estádio Arruda. Uma curiosidade é que a distância entre esses dois estádios em linha reta é de menos de dois quilômetros. Antes da bola rolar, a classificação do quadrangular final era essa. Grêmio com nove pontos, Santa Cruz com sete, Náutico com seis e Portuguesa com cinco. Matematicamente, todo mundo tinha chance de se classificar. E como Náutico e Santa Cruz jogaram em casa, o cenário perfeito era esse. Náutico ganha do Grêmio e Santa Cruz ganha da Portuguesa. Assim, os dois times pernambucanos se classificariam pra Série A e todo mundo comemorava numa festa só em Recife. A rodada final aconteceria num sábado, mas o Grêmio, já prevendo todo o clima de tensão que envolvia a partida, viajou pra Recife na quarta-feira. A delegação trocou de hotel de última hora e sem avisar ninguém. Tudo isso pra evitar que a torcida do Náutico fosse lá no hotel fazer bagunça, soltar fogos de artifício, levar carro de som pra atrapalhar o sono dos jogadores. Na chegada ao estádio, no dia da partida, o ônibus que levava o Grêmio não conseguiu entrar no estádio dos aflitos. Então, os jogadores tiveram que descer do ônibus e entrar a pé no estádio, e passando no meio da torcida do Náutico e, com isso, ouvindo vários elogios dos torcedores. Chegando no vestiário, mais surpresas. O local tinha acabado de ser pintado e o cheiro de tinta forte incomodava os jogadores. A comissão técnica do Grêmio resolveu levar o time pra se aquecer no gramado. Mas quando eles chegaram no túnel, que dava acesso ao campo, perceberam que o portão tava fechado e trancado com cadeado. Tudo isso pra tentar atrapalhar ao máximo a preparação dos jogadores do Grêmio. Só bem perto do jogo começar é que o cadeado foi aberto e aí o Grêmio conseguiu entrar no campo. E ainda bem, né? Imagina, os caras iam estar presos lá até hoje. O Grêmio chegava a esse jogo em uma situação bem diferente da grandeza da sua história. Em 2003, em pleno ano do centenário do Grêmio e ainda na Série A, o time terminou o Campeonato Brasileiro na vigésima posição, somente a um ponto da zona do rebaixamento. No ano seguinte, em 2004, não teve jeito. O Grêmio, afundado em dívidas e quase liberando a falência, terminou o Brasileiro na última posição, com nove vitórias em 46 jogos. Ainda passando por uma situação financeira bem ruim, o Grêmio chegava ao quadrangular final da Série B de 2005, apostando todas as fichas no acesso à Série A. Porque isso representaria mais dinheiro entrando nos cofres e uma situação um pouco mais confortável pro time. E apesar do clima tenso antes da partida, a situação do Grêmio era mais confortável entre os quatro times, porque bastava um empate pro Grêmio subir pra Série A. Pro Náutico, o empate também servia caso a portuguesa vencesse o Santa Cruz lá no outro jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Ainda no primeiro tempo, a portuguesa até abriu o placar, mas o Santa Cruz virou pra 2x1 e esse acabou sendo o placar final do jogo. Lá no Estádio Arruda, a torcida do Santa Cruz só tava esperando o apito final do jogo entre Náutico e Grêmio pra comemorar o acesso e também o título da Série B. O pessoal por lá, inclusive, tava comemorando com um troféu simbólico da competição. Isso, claro, porque Náutico e Grêmio ainda tava 0x0. E esse placar dava o título ao Santa Cruz. Mas aqui começa a história da Batalha dos Aflitos. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Domingos do Grêmio derruba o Paulo Matos dentro da área e o árbitro Djalma Beltrame marca o pênalti. E esse é o primeiro capítulo do caos que viria a ser esse jogo. Depois de muita reclamação dos jogadores do Grêmio, o pênalti foi confirmado. O Bruno Carvalho foi pra cobrança e tinha chance de abrir o placar, mas a bola foi parar na trave do goleiro Galato. Os dois times foram pro vestiário no fim do primeiro tempo, com o placar marcando 0x0. Resultado que classificavam Grêmio e Santa Cruz pra Série A do ano seguinte. Na volta do intervalo, o segundo capítulo da história. Aos 26 minutos, o lateral do Grêmio escalona, meteu a mão na bola e foi expulso pelo juiz. A situação do Grêmio com isso começava a ficar mais tensa. O Náutico jogaria os 20 minutos restantes, mais os acréscimos, com um jogador a mais. E isso era tudo que o time queria. Mas aí o terceiro capítulo da história começa. Aos 35 minutos, o Paulo Matos chuta, o Nunes coloca o cotovelo na bola dentro da área e o juiz marca outro pênalti pro Náutico. Os jogadores do Grêmio ficaram malucos e partiram pra cima do juiz Djalma Beltrame. E na minha opinião, reclamando com razão. Afinal, o braço do Nunes tá colado no corpo e isso não é pênalti de jeito nenhum. Mas claro, essa é a minha opinião. E eu também não tô falando que eu sou a favor dos jogadores partirem pra cima do juiz. E a famosa pergunta que eu sempre faço, né? Você acha que foi pênalti ou não? O Patrício, claro, achou que não foi pênalti. Deu uma peitada no árbitro e já levou o cartão vermelho direto. Depois disso, começou uma confusão sem fim. Os gremistas ficaram ainda mais pistolas e cercaram o juiz, botaram o dedo na cara dele, empurraram, xingaram, falaram que ele era feio. Enfim, uma verdadeira zona. Nessa bagunça, o árbitro mostrou mais um cartão vermelho. Dessa vez pro Nunes, que deu um empurrão nele. E vai contando comigo, aqui já eram três expulsos no Grêmio. Já o Sandro Goiano, milagrosamente, não foi expulso. Primeiro ele tentou dar um chute no árbitro, mas errou e só chutou o ar. Depois ele consegue dar o chute e mesmo assim só tomou uma bronca. A polícia teve que entrar no campo e, em vez de ajudar, só atrapalhou. Empurrou o jogador, foram empurrados, enfim, bagunçaram ainda mais o rolê. Como se não bastasse toda a confusão generalizada, os jogadores reservas dos dois times, dirigentes, jornalista, todo mundo resolveu entrar em campo, virou uma rave. Foram mais de 25 minutos de paralisação até que a cobrança do pênalti fosse realizada. Mas antes de bater o pênalti, mais uma expulsão. O juiz estava lá segurando a bola, já a confusão toda controlada, só esperando pra ver quem seria o jogador do Náutico que ia bater o pênalti. Aí vai o Domingos e dá um soco na bola. E é claro que ele também ia tomar cartão vermelho, né? Com o cartão levado pelo Domingos, o Grêmio só tinha sete jogadores em campo. E se mais alguém fosse expulso, o Náutico seria declarado vencedor do jogo, porque a regra do futebol não permite que um time jogue com menos de sete jogadores. Nessa confusão toda, os dirigentes do Grêmio, que entraram no campo, tentaram convencer os jogadores a se retirarem da partida. Mas o técnico Mano Menezes do Grêmio convenceu todos os jogadores do seu time a ficarem em campo. Já que se o Grêmio abandona a partida, provavelmente eles iam perder esses pontos e o Náutico também ia ser declarado vencedor. Finalmente, confusão resolvida, o Adhemar vai pra cobrança do pênalti. E faltando só 10 minutos pro jogo acabar, ele tem a chance de abrir o placar pro Náutico e depois era só um Náutico segurar a vitória, jogando com 4 jogadores a mais. Mas aí o Adhemar chuta e o goleiro Galato defende. Depois da defesa do Galato, a bola foi pro escanteio. O Náutico cobrou o escanteio pra área, mas a defesa do Grêmio afastou e a bola sobrou pro Anderson. O Anderson foi levando a bola até o meio campo, tentando segurar a bola, fazer um pouco de cera, tocou pro Marcelo, o Marcelo devolveu a bola pro Anderson e o Anderson sofreu a falta do Batata. O Batata já tinha amarelo, levou o segundo amarelo e recebeu o cartão vermelho. Ou seja, 4 expulsões pro lado do Grêmio e 1 expulsão pro Náutico, ou seja, 5 jogadores expulsos. O Grêmio cobrou a falta rapidamente, tanto é que a transmissão ainda tava mostrando o replay da falta do Batata. O Anderson apareceu sozinho dentro da área do Náutico, sabe-se lá como, porque ninguém do Náutico marcou, só foi entrando, carregando a bola e chutou na saída do goleiro Rodolfo. O Grêmio fazia 1x0 com o Anderson e jogando com 3 jogadores a menos. Sim, 3 jogadores a menos e o Grêmio conseguiu fazer o gol. Ah, e só lembrando que o Anderson tinha 17 anos nesse jogo. Entre a defesa do pênalti do Galato e o gol do Anderson, passaram só 71 segundos. O Náutico agora precisaria fazer 2 gols pra se classificar pra Série A, mas já era tarde demais. O milagre já tava feito e o Grêmio conseguiu vencer a partida, se classificar pra Série A e ainda ficar com o título da Série B de 2005. Na volta pro Rio Grande do Sul, o Grêmio desfilou num caminhão do Corpo de Bombeiros e foi recepcionado por 10 mil pessoas no antigo Estádio Olímpico. No ano seguinte à batalha, em 2006, foram lançados um livro, chamado 71 segundos, o jogo de uma vida, e um documentário com o nome de Inacreditável, a Batalha dos Aflitos. Ainda em 2006, o Náutico finalmente conseguiu chegar à Série A, ficando em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. A partir daí, o time alternou entre as Séries A, B e C, e em 2023 vai jogar novamente a Série C, após ter caído em 2022. Já o Grêmio, depois de subir em 2005, permaneceu na Série A até 2021, quando voltou pra Série B. Mas em 2022, o time foi vice-campeão, e em 2023 vai jogar novamente a Primeira Divisão. E é isso, essa foi a história da Inacreditável Batalha dos Aflitos. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, e também aproveita pra assistir algum desses vídeos aqui, que estão aparecendo aqui na tela, que tem bastante conteúdo legal e bastante conteúdo histórico sobre o futebol. Eu fico por aqui, e até o próximo Que Jogo Foi Esse?